Não, não, não! A volta do mundo são! Não, não, não! A volta do mundo são! Pessoal, a mim, a quem é que está comigo? A quem é que se trata de um comício organizado pela juventude socialista, isto é, a juventude do maior partido político português, nessa altura a decisão não tem interesse em estar presente. Aplausos 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 O que você acha das rúmeiras de coups d'État que normalmente deveriam haver em fim de semana? Você sabe que há algumas semanas sempre falamos de coups d'État, mas eu não estou tão impressionado por essas rúmeiras. Eu acho que são rúmeiras sem fundamento. Você acredita que isso seria uma manoeuvre? Sim, eu acho que há uma grande dose de manipulação em tudo isso. E há apenas alguns órgãos de informação que são mais manipulados pelo Partido Comunista que arrepentam essas rúmeiras. M. Arche, depois do 11 de novembro da independência de Angola, você acha que um relacionamento entre o PS e o PC seria possível? Esse reprochamento não tem nada a fazer com a independência de Angola. Por isso, para que ele possa ter um relacionamento entre o PS e o PS, seria necessário que o PS renonça a essa metade antidémocrática de tomar o poder e de querer instituir em Portugal uma dictadura militar ou comunista. Eu acho que o comportamento antidémocrático do Partido Comunista facilitou o jogo da extrema-droite. Sua aliança com uma extrema-droite irresponsável causou um grande desconhecimento na população portuguesa, um pouco do tipo do que aconteceu no Chile. Então, há uma certa correlação entre esses dois fenômenos, mas nós continuamos, nos socialistas, convocados de que a democracia é possível no Portugal. Para isso, nós precisamos criar um regime de estabilidade econômica e social.